Olá, meninos, foi. Receio tua natureza por demais cheia do leite da ternura humana para que tomes resolutamente o caminho mais curto. Tu queres ser grande, és ambicioso, porém te falta malvadez para isso. Queres ganhar, mas sem deslealdade. Não queres trapacear e sim vencer com santidade. Vem, vem depressa para que eu verte em teus ouvidos minha coragem e bata com o vigor de minha língua tudo que te aparta do círculo dourado com que o destino e a metafísica parecem já ter te coroado. É um punhal que enxerga o concavo voltado para mim? Vem que te impunho. Não te seguro, é certo. Mas te vejo sempre. Visão fatal. Não és sensível ao tato como a vista? Ou és apenas uma imaginária criação da mente que a febre exalta? Vejo-te tão palpável como este outro. Que saco neste instante. Aponta-me o caminho que já seguia. E de arma semelhante ia me servir. Ouçam esses olhos. Um joguete dos meus outros sentidos. Ou bem vale por eles todos. Pois agora vejo em tua lâmina e teu cabo gotas de sangue que antes não havia. Isso não existe. Tudo é a sólida, firmemente assentada. Não escuta meus passos nem aonde eles se encaminham. Pois receio que as tuas pedras, ao falarem do meu paradeiro, roubem a esta hora o horror que ela revela. Enquanto ameaço, ele respira. A frieza da palavra, o calor da ação tira. Eu vou. Está feito. Não ouve, rei, esse toque eterno. A te chamar para o céu ou o inferno. Aquilo que os deixou bêbados me instigou. E o que os deixou encharcados me incendiam. O que foi isso? Ah! Foi o pio da coruja. Nessa ave aborante que nos dá o bom noite mais sinistro. Eles já entrou. Bêbados, os camareiros roncam como a zombar de seus próprios deveres. Pois na bebida deles droga tão forte, que natureza e morte lupam para ver se vivem ou morrem. Quem está aí? Ai, temo que eles tenham despertado e nada tenha sido feito. É a tentativa e não o golpe que pode nos perder. Mas deixei os punhados dos camareiros bem à mostra. Impossível que ele não tenha visto. Se no seu sono o rei não lembrasse tanto o meu pai, eu mesma teria feito tudo. Está feito. Não ouvi-se um ruído? Ouvi. O grito da coruja e o barulho dos grilos. E tu falaste alguma coisa? Quando? Agora. Enquanto eu descia? Sim. Que visão viu? É tolice falar em visão viu. Um deles riu enquanto dormia. E o outro gritou assassino. Então eles acordaram. E eu parei. Escutando. Pois eles fizeram suas preces e adormeceram novamente. Os dois que estavam no mesmo quarto? Um deles gritou, Deus nos proteja. E o outro respondeu amém. Como se houvessem visto essas mãos de carrasco. E eu ouvindo esse medo, não consegui pronunciar amém. Quando eles disseram, Deus nos proteja. Não leves isso tão a sério. Mas por que eu não consegui dizer amém? Eu precisava de uma bênção. E o amém estava na minha garganta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.